Vou contar para vocês uma história bem pequenininha Opa, mas... Oi primeiro, né? Olá! Eu vim aqui para contar para vocês uma história bem pequenininha Mas como é que eu vou contar uma história bem pequenininha Num instrumento desse tamanhão aqui? Olha aqui, acho que eu vou contar com esse aqui, ó Deixa eu ver Não cabe meu dedo? Não vai dar Não vai dar, esse não vai dar Deixa de lado Eu vou contar a história com o piano grandão mesmo, tá bom? Ou então com esse aqui que é menorzinho, ó O que vocês acham? Essa história que eu vou contar, que chama Uma História Bem Pequenininha Foi escrita por mim, Marco Antônio Eiler E ilustrada pela Juliana Basile Vamos ver quem é que eu sou para vocês começarem a ficar meus amigos Meus amigos A história pequenininha De uma menina muito pequenininha Essa menina morava numa cidade bem pequenininha Numa casa bem pequenininha Ela dormia num quarto bem pequenininho Numa cama bem pequenininha Do lado da cama, olha aqui Olha aqui, tinha uma cadeira bem pequenininha onde ela sentava E tinha um vaso bem pequenininho Com uma flor amarelo com uma flor amarela que ela adorava Um dia, essa menina bem pequenininha Caminhou até a porta da sala da casa bem pequenininha Pegou uma chave bem pequenininha E aí, clic, abriu a porta E saiu andando Opa, estava muito sol E o sol não era muito pequenininho Então ela pôs um chapéu bem pequenininho E saiu andando por um caminho bem pequenininho E andando o seu passinho Um passinho bem pequenininho Até chegar a um jardim bem pequenininho Lá no jardim bem pequenininho Onde havia uma árvore bem pequenininha Cheia de passarinhos bem pequenininhos Ela sentou num banco bem pequenininho E ficou esperando O que? O que será? Ah! Por outra rua bem pequenininha Vinha caminhando Num passinho bem pequenininho Um menino bem pequenininho E vinha vindo devagarinho Até chegar perto da menininha Então, os dois se olharam E sem dizer nenhuma palavra Nem pequenininha Nem mais ou menos Nem grande Deram um abraço enorme Para matar a saudade imensa De se encontrar de novo Eles eram verdadeiros amigos E adoravam se encontrar naquela pracinha E não havia nada maior Do que esse abraço enorme Que os dois deram Você Você mora numa cidade bem pequenininha? Você dorme numa cama bem pequenininha? Agora, me diga Você tem um amigo Para dar um abraço tão grande Para matar a saudade dele? É claro que tem Então, abraço seu amigo Abrace muito Porque abraçar É de graça Tá bom? E lá vai vaca vitória Mu! Quem quiser Que conte outra história E lá vai Dom Serafim Nossa história Chegou ao fim Serafim Serafim E lá vai Obrigado.